Conheça o São Bernardo, uma raça de cães gigantes conhecido por sua natureza gentil e amigável. Apesar de seu tamanho imponente, são animais dóceis e delicados. Originários dos Alpes Suíços, esses cães robustos foram inicialmente criados para trabalhar em mosteiros, onde desempenhavam papéis diversos, desde pastoreio até companhia. Ficaram famosos por suas habilidades de resgate nas montanhas, com faro aguçado e resistência ao frio extremo. Eram usados para localizar viajantes perdidos ou soterrados por avalanches. Adaptados ao clima frio, possuem uma pelagem dupla e densa, que os protege contra as baixas temperaturas. Uma verdadeira armadura natural. E além da sua notável força física, os São Bernardo são conhecidos por sua coragem e lealdade. Eles se tornam membros leais e afetuosos da família. São excelentes companheiros para crianças, sendo pacientes e protetores. E seu instinto protetor faz deles excelentes cães de guarda, apesar de sua personalidade e amigável. Hoje, apesar de não serem tão comumente utilizados em resgates como antigamente, os São Bernardo continuam sendo apreciados como animais de estimação e companheiros fiéis.